Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma série de vídeo-aulas, mais uma playlist aqui no nosso canal de YouTube. Desta vez o assunto é Windows Server e Active Direct. Nesta playlist eu vou trazer para vocês vídeo-aulas de Windows Server 2008, Windows Server 2012 e Windows Server 2016. São aulas demonstrativas dos meus cursos online e também vídeo-aulas foram criadas com base em livros de minha autoria. Deixa eu me apresentar, eu sou o Júlio Batiste, talvez vocês já me conheçam aqui do canal juliobatiste.com.br, meu site está na web desde maio de 2000. Lá vocês encontram muitos tutoriais gratuitos, muitos artigos, muitos inclusive livros inteiros de minha autoria gratuitos e também a loja virtual, onde você encontra livros de minha autoria, eu sou autor de mais de 50 livros na área da informática, e-books, vídeo-aulas, cursos online de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores brasileiros, com os quais eu tenho parceria para criação, divulgação e venda de materiais educativos. Acessem lá, deem uma olhada, eu tenho certeza que vocês irão gostar. Como eu comentei na abertura deste vídeo, essas vídeo-aulas são ou vídeo-aulas de demonstração deste curso online aqui, curso de Windows Server 2008 e Active Directory curso completo. É um curso com mais de 72 horas de vídeo-aulas e mais material de estudo em PDF com 1.500 páginas. Ele está com muitos bônus, bem legais, se vocês quiserem todas as informações, acesse este endereço aqui, porque neste endereço o curso está por menos da metade do valor normal. É uma promoção para você que me acompanha aqui através do meu canal. Já sobre o Windows Server 2012, tem este livro aqui de minha autoria, em parceria com o colega Eduardo Popovici. É um tijolaço, são 2.100 páginas, um curso bem completo, que vai desde o básico, o planejamento, a teoria, até a implementação e administração avançada do Windows Server 2012. Se você quiser todas as informações, índice completo e também poder comprar o livro com preço promocional e com um monte de bônus, deixo este endereço aqui para vocês. Está legal? Muito bem pessoal, então fiquem agora com mais uma vídeo-aula de Windows Server e Active Directory. Se gostarem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e, para as dúvidas, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Valeu, um excelente estudo a todos. Olá amigos, retomando agora o treinamento do módulo 11, na parte de compartilhamento. Nesta parte do treinamento, falaremos do System Drive, na parte Users Public, pastas compartilhadas pelo gerenciador do computador, centro de rede e compartilhamento, comando NetShare e o comando NetUse. Bom, vamos então para a parte prática do nosso treinamento. Subir as minhas máquinas virtuais. Tenho aqui o meu controlador de domínio, HTB101. E tenho um outro servidor, Windows Server 2008 R2, com HTB02. Vou trabalhar agora neste segundo servidor. Então, vamos aqui clicar no iniciar, executar e digitar o System Drive Users. Aqui já encontrou. Vamos acertar public. Muito bem. Essa pasta, chamada de pasta pública de compartilhamento, ela permite que qualquer usuário que se conecte localmente a esse servidor, consiga compartilhar arquivos, pastas e demais itens. O que acontece? Essa pasta pública, ela permite o compartilhamento de uma forma simplificada, para qualquer um que se conecta a esse servidor. Vejam bem, eu estou com o usuário Eduardo, ele não é um administrador. Ele tem apenas permissão para o usuário desse servidor. Vamos criar aqui uma nova pasta. Nós chamaremos de documentos RP, públicos, públicas, né? Pronto. Então, o Eduardo acabou de criar essa pastinha. Vamos jogar aqui uma imagem qualquer, bitmap. Ok. Notem que eu apenas criei a pasta, não mexi em nenhum item de compartilhamento. ela apenas foi criada. Agora faremos o logoff do Eduardo. Vamos aguardar o logoff. Prontinho. Demorou um pouquinho, mas foi. Agora faremos o logoff. Com o nosso amigo joanésio. joanésio.limeira. Assim a nossa amiga password. E vamos conectar. Vamos aguardar enquanto ele faz a carga do perfil do usuário. Preparar de trabalho. E faremos uma validação dos dados que estavam lá na pasta de compartilhamento público. Então, vamos iniciar, executar, system drive, users, a public. Vamos lá. Tá lá, documentos RP pública e o arquivinho que nós criamos. Notem que foi feito o compartilhamento de forma automática. Não houve necessidade de permissionamento. A partir do momento em que você adiciona por este caminho, por este caminho, qualquer tipo de pasta ou documento dentro de uma destas pastas, automaticamente qualquer usuário que tenha permissão de logon neste servidor fará acesso ao conteúdo. Bem simples, bem rápido, não requer esforço nem tão pouco mais experiência. Simples assim. Seguindo agora com o nosso treinamento, vamos até o iniciar. Ferramentas administrativas. Vamos buscar aqui o gerenciador do computador. Qual é a ideia de utilizarmos o gerenciamento do computador no Windows Server 2008? Bom, gente, nós temos aqui ao lado esquerdo um item chamado pastas compartilhadas. O que exatamente trata a pasta compartilhada? Esta área de gerenciamento permite localizar e visualizar tudo o que já foi compartilhado dentro deste servidor, dentro deste equipamento. Não é bem uma novidade e este item está disponível também em versões mais antigas, como o Windows Server 2003 ou até em estações de trabalho com o Windows 7. É possível validar quais são os compartilhamentos, sessões disponíveis e arquivos que estão abertos. Ok? Nós temos aqui diversos itens a serem configurados. Como o Eduardo, que está logado nesta máquina, não tem o permissionamento adequado, não é possível visualizar. Ele apresenta esta mensagem de erro. Ok? Então, vamos deslogar o Eduardo, ou melhor, o Joanésio, quem está aqui é o Joanésio. E faremos agora o logon. Vamos colocar aqui a htbras barra administrador password e vamos fazer o logon. com o usuário que tem a permissão. Tudo bem. Vamos clicar no iniciar. Ferramentas administrativas. Vamos no gerenciamento do computador. Pastas compartilhadas. Agora é possível validar arquivos, sessões, compartilhamentos. Ok? Então, vamos manter agora um item compartilhado. Vamos lá. Iniciar. Computador. Vamos ao disco colocar o C2 pontos. Temos a pasta transfer e tem o teste 01 aqui. Tá? Teste 02. Então, são informações que já estão compartilhadas. Deixe-me só validar aqui as propriedades. Nós temos a parte de compartilhamento. Vamos habilitar o compartilhamento avançado. Quero que ele compartilhe agora essa pasta. Chamaremos ela de transfer também. Vamos colocar aqui com 10 usuários no máximo. As permissões são de leitura para todos. Ok, apliquei, ok, deixei. Dentro da pasta transfer, vamos abrir um arquivo novo. Chamado algo.bitmap. E está salvo o nosso algo. Deixe-me vir agora para o server 01. Vamos até o executar. Vamos pegar aqui o caminho desse compartilhamento. Notem que eu tenho srv2 barra transfer. Então, farei exatamente esse caminho. srv2 barra transfer. E farei o acesso ao algo. Pronto, já estou fazendo acesso ao algo.bitmap. Ok? Então, muito bem. Notem que agora eu tenho uma sessão estabelecida. Leva um certo tempo para fazer a carga, tá? Dos dados. E após alguns segundos, está aqui. Então, nós temos o arquivo da pasta transfer sendo acessado pelo administrador em modo de leitura de outro servidor. Tá ok? Bem simples, bem fácil. Clicamos fechar, não vou salvar nada. Vamos ir aqui acessando o teste. Nova imagem. Pronto. Temos uma outra informação de arquivo, tá? Então, quando eu volto aqui e pressiono a tecla F5, ele me mostra quais arquivos estão abertos, quais arquivos estão sendo acessados. Ok? As sessões, por algum motivo, ele não está trazendo com todos os dados na tela. Ele tem uma certa latência no momento da amostragem, tá? Então, geralmente ele mostra aqui quais são os usuários que estão na tela. E a parte de compartilhamento, o que é que está sendo acessado. Bem simples, bem fácil. Temos aqui, por exemplo, o número de conexões clientes. Ok? Exatamente em cima dessa pasta. Então, é bem simples, bem tranquilo manter esses itens funcionando, esses itens abertos. Olha que interessante. Eu posso, com o botão direito, mandar fechar o arquivo que está aberto. Então, mando fechar o arquivo. O arquivo, ele foi fechado, então a pessoa perde o acesso, tá? Ele não tem mais acesso de modo temporário. Posso fechar esse outro arquivo, posso fechar o outro arquivo. Enfim, posso efetuar uma sequência de fechamentos. No caso da sessão, é possível quicar o seu usuário, né? Tirá-lo daqui, desconectá-lo, interromper a sessão, dependendo do usuário conectado. Também é bem interessante, vou fechar a sessão. Ainda é possível se valer de uma vantagem na parte de compartilhamento. Nós temos um assistente que permite a criação de todas as etapas de um compartilhamento de pasta. Ainda aqui no gerenciador do computador, em pastas compartilhadas, notem que em compartilhamentos, ao clicar com o botão direito, é exibido um menu de contexto. Criaremos um novo compartilhamento, notem que ele abre em sua tela um assistente, um bem-vindo wizard, né? Para configuração de pastas compartilhadas. Pressionarei o avançar para essa primeira etapa e criarei uma pasta em especial. Vamos colocar aqui um caminho, né? Então vamos jogar na unidade C2 pontos, dentro de transfer, e eu quero criar uma pasta nova chamada caminho do Edu. Muito bem, vou pressionar OK, avançar, nós temos agora o nome do compartilhamento, o compartilhamento completo embarcado no número do servidor, nome do servidor, e aqui uma descrição, compartilhamento do Eduardo. Muito bem, vamos dar o avançar, aqui notem que eu posso escolher qual tipo de permissão de forma simplificada. Todos os usuários possuem acesso somente leitura, administradores possuem acesso total, outros usuários possuem acesso somente leitura. Então você pode colocar informações mais simples de forma tranquila. Eduardo, eu gostaria de personalizar as permissões, como eu faço no modalidade anterior. Marco personalizar permissões, clico em personalizar, ele traz a boa e velha tela já direcionada. Vamos deixar aqui o adicionar. Eu gostaria que o Joanésio tivesse também permissão de leitura. Então marquei aqui o Joanésio com permissão de leitura e todos com permissão de leitura. Vamos marcar o OK, vamos dar o concluir. Quando eu clicar no concluir novamente, ele já cria o meu caminho do Edu, a pastinha para compartilhamento. Se eu clico com o botão direito e clico no abrir, ele me abre diretamente a pasta que foi criada e o caminho completo aqui na árvore de diretórios. Posso também interromper o compartilhamento clicando com o botão direito e clicando em seguir em interromper o compartilhamento. Vamos clicar no sim e ele remove o compartilhamento. Ao remover o compartilhamento, notem que a pasta continua no local. É importante lembrar, em princípio, que a criação assistente de compartilhamento me permite criar as pastas durante o processo e o modo de exclusão do compartilhamento não significa que a pasta será excluída em momento algum. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre a parte de compartilhamento de pastas, é interessante entender o seguinte. Eduardo, poxa, eu já configurei o compartilhamento e mesmo assim o meu servidor não permite que eu consiga enxergar esses dados através da rede. O compartilhamento simplesmente não funciona. Bom, vamos fechar essa janela. Aqui no canto direito, notem que eu tenho o ícone responsável pela interface de rede, pela conexão de rede. Vou clicar com o botão direito. Na sequência, abrir a central de rede e compartilhamento. Vamos clicar em alterar as configurações de compartilhamento avançadas. Prestem atenção e olhe que interessante. Aqui nós temos diversas configurações bem bacanas, bem interessantes sobre a descoberta dos itens de rede e dos compartilhamentos de impressora e arquivos. O que pode acontecer em um dado momento é que o compartilhamento de arquivos e impressora pode se encontrar desativado. Caso isso aconteça, mesmo que você compartilhe algumas pastas, elas não serão encontradas na rede. Então, valide, por favor, se esse item está ativo ou não. Isso faz uma tremenda diferença. Ponto importante também. Nós temos o item de descoberta de rede. Exatamente o que faz essa descoberta. O Windows consegue entender e localizar quais são os servidores que possuem compartilhamento ativo em sua rede. Se você tiver como desativar a descoberta de rede, esta máquina, esse servidor, ficará ausente dessa pesquisa, dessa configuração. Não é algo muito difícil, não é algo muito complexo, mas requer um pouco de experiência, um pouco de trabalho em cima das configurações. Uma das coisas que mais complica a vida dos técnicos e analistas é exatamente a parte de compartilhamento de arquivos e impressora. É importante lembrar que este tipo de configuração foi feita na parte de domínio, que é o perfil atual. Ainda é possível efetuar a mesma configuração no domínio público e na minha rede doméstica e rede de trabalho. Deixa eu fechar essa janela. Aqui no botão direito, novamente, a nossa interface de rede. Abre a central de rede de compartilhamento. Nesta janela eu também tenho a parte de compartilhamento de arquivos e impressora. Quando ele está ativo, significa que é permitido o acesso a arquivos e impressoras que estejam compartilhados nesse servidor. Vamos dar o ok. Vamos fazer uma tentativa. Já tenho aqui o transfer na memória. Notem que é efetuado o acesso normalmente. Fecha a pastinha. Novamente na conexão. Propriedades. Vamos desativar o compartilhamento. Remover o compartilhamento. Pressiono o ok. E tento o acesso. E ele fica pensando, 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 pensando. Até que então um erro de conectividade é apresentado. Pronto. Está ali o erro na tela. Só lembrando, gente. Esse erro pode demorar alguns minutos para aparecer. Eu tenho a facilidade aqui da gravação de parar e voltar a gravação diversas vezes. Então, esse tempo, esse delay entre eu clicar e aparecer a mensagem, vocês acabam não recebendo na tela. Pode levar entre 2 a 5 minutos, dependendo da sua rede ou das suas máquinas virtuais. Vou clicar aqui no cancelar. Vamos retomar aqui o servidor, botão direito. Propriedades. Vamos reativar o compartilhamento. Novamente o ok. E notem que o compartilhamento é restaurado. Está aqui. Fácil, rápido, sem muito problema, sem muita problemática. Então, um ponto importante, gente, é quando você tenta localizar problemas de conexão de rede, problemas de compartilhamento de arquivo, eu acho que não consigo fazer o compartilhamento. Eduardo, eu faço, monto todo o compartilhamento e o arquivo não aparece, não consigo acesso. Ele dá esse problema de rede. O primeiro ponto importante inicial é validar se ele está desativado na interface ou nas configurações avançadas. Então, se ele está desativado na interface, é só marcar a checagem, ele faz o acesso. Outro ponto importante é tentar entender se o problema está no DNS ou se é por IP. Então, vamos dar um ipconfig. Eu tenho aqui o 92.168.0.2. Então, na teoria, ele deve acessar como barra a barra o 92.168.0.2. Então, ele precisa acessar. Está ali a transfer, bonitinho, ele faz o acesso. Fez o acesso por IP, não fez por nome, então você tem um problema de DNS. E é interessante validar com mais calma, com mais atenção o parâmetro de DNS que foi utilizado, verificar se está certinho ali no servidor, enfim. Tem uma série de configurações a serem feitas. Então, a princípio, a parte de compartilhamento, complementando a aula passada, foi essa. Agora, vamos trabalhar os compartilhamentos por linha de comando. Agora, vamos trabalhar a parte de compartilhamento através de linha de comando. Bem simples, bem fácil, pessoal. Vamos até o iniciar, executar, nosso bom e velho prompt de comando. Vamos dar no cd barra e vamos até a nossa unidade raiz. O sls, limpa a tela, vamos criar uma pastinha. Eu criaria a pasta chamada doc.edu. Vamos dar uma olhada, está ali criada. Doc.edu na unidade C2 pontos. Ok? Então, basicamente, vamos usar o comando netshare doc.edu, é o nome do compartilhamento. Ele aponta para a unidade C2 pontos barra doc.edu. Ok? Bem simples e bem fácil. Vamos colocar aqui um número unlimited, ou seja, ilimitado, de usuários. Pronto. Vamos lá, então. Opa, se eu digitar certo, vai, né Eduardo? Unlimited. Aí, garoto, muito bem. Pronto. Foi compartilhado com eles. Tá, então a pastinha foi compartilhada. Vamos clicar aqui no disco local C. Está a minha doc.edu ali. Botão direito, propriedades. Compartilhamento, ela já está compartilhada, vejam. Compartilhamento avançado. Número ilimitado. E permissões. Todos como leitura. Poxa, Eduardo, mas você não citou a de todos. É padrão, gente. Toda vez que você compartilha uma pasta, o item todos vem automaticamente em modo de leitura. Tá? Isso é padrão. Não tem jeito. Vamos fechar esses caras aqui. Então, CLS. E vamos criar uma nova pasta. MD. Doc.edu 2. Por que eu criei essa doc.edu 2? Bom, a doc.edu nós usamos para criar de uma certa maneira, uma forma bem simples, bem fácil. Mas imaginem que a doc.edu 2 agora, além do everyone, eu preciso adicionar o nosso amigo Joanésio Limeira com permissão full control. Ou seja, todos podem ler e o Joanésio pode ler e executar e gravar, enfim. Ele pode fazer uma sequência enorme de atividades. Então, agora vamos criar o compartilhamento através da linha de comando para o nosso amigo Joanésio. Tá? Então, vamos para o comandinho NetShare. Deixa eu só clicar aqui para funcionar, né? Só não funciona. NetShare. Vamos colocar o doc.edu 2. É o nome do compartilhamento, tá? Apontando para a unidade C2. Barra doc.edu 2. Muito bem. Agora, olha que interessante. Nós temos o parâmetro Grant. Nesse cara, eu adiciono os usuários. Então, o Joanésio.Limeira. Tá? Com a permissão do Joanésio. Será full control. Agora, eu quero mais um usuário. Não tem problema. Vamos abrir um novo Grant aqui. E vamos colocar nosso amigo Julio.Batiste. Tá? Com a permissão. Vai ser read. Vai ser só leitura. Ok? Depois, unlimited. MeTED. Ou seja, será acesso ilimitado de conexões. Vamos dar um enter aqui. Recurso. Doc.edu 2. Foi compartilhado com êxito. Então, caso eu venha até a minha pastinha. Vamos lá no doc.edu 2. Propriedades. Compartilhamento. Já está compartilhado. Compartilhamento avançado. Permissões. Eu tenho ali o Joanésio. Full control. E o Julio Bastiste com read habilitado. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vou dar um ok aqui. Vou remover o compartilhamento. Ok. Fechei. Por que eu removi o compartilhamento? Bom, gente. Eu vou simular um erro agora muito comum com vocês. Eu vou trocar o nosso amigo um Tzinho aqui do Julio Batiste. Deixa o Julio saber que eu estou escrevendo o nome dele errado. Vai ficar bravo comigo. E vou dar um enter. Olha. Ele apresenta um erro de sistema 1332, tá? Esse erro de sistema é quando ele tenta criar o compartilhamento usando os dados que foram digitados, mas ele não os encontra no Active Directory. Ele entendeu que o usuário não existe, só que ele não fala que o usuário não existe. Ele fala que é um erro de sistema 1332, tá? Isso é importante. Então, apareceu esse erro. Dá uma revisada no nome do usuário. Valida direitinho. É só importante lembrar. Deixa eu vir aqui no Active Directory. Vamos abrir aqui o nosso perfil do usuário. E eu tenho ali a conta do usuário. É esse item aqui que deve ser validado, tá? O nome do usuário e a conta dele. Ok? Deve ser exatamente esse nome a ser digitado no painel de controle aqui no CMD. Nosso painelzinho do Command. Ok, pessoal? Bem tranquilo, bem fácil. Não tem muita problemática, não. A princípio, seria bem simples a parte de compartilhamento através de linha de comando. Por que esse cara é bem útil? Eu posso utilizar a parte de compartilhamento por linha de comando para scripts, por exemplo. Então, ele mapeia, ele cria o compartilhamento, tudo ao logon do usuário, o logoff do usuário, enfim. Imaginem que você precisa que o usuário, ao efetuar o logoff, ele cria um compartilhamento, copia os dados para um determinado item e depois encerra, desliga a máquina. Ok? Então, é possível efetuar esse tipo de processo através de um scriptzinho. Legal? Esse script eu não mostrarei em aula, tá? Não, pelo menos não nessa aula, aqui é só para entender como funciona o compartilhamento. E acredito que mais para frente vocês vejam algo mais interessante sobre o assunto. Bom, faremos agora a configuração de mapeamento de rede através de linha de comando. Vamos dar uma olhada rápida aqui no nosso servidor, onde tem arquivos compartilhados, tá? Então, tem aqui a pastinha Transfer, tem a pastinha Doc Edu, Doc Edu 2. A Transfer, por exemplo, gente, ela tem a parte de compartilhamento ativa e nós utilizaremos este caminho de rede para criar o acesso através do SRV1, tá bom? Então, o SRV1 conseguirá acessar os dados da pasta Transfer no SRV2 e manterá o caminho salvo em sua estrutura. Então, lá no SRV1, segura a bandeira do Windows do seu teclado e com a mão direita pressione o E de escola. Vamos para o Windows Explorer. Ok? Então, aqui no Windows Explorer eu tenho uma área onde ele será mapeado toda a conexão. Parte superior, o botão mapear unidade de rede. Vamos clicar aqui. Então, digitaremos barra, barra, SRV2, barra, transfer. Pressione, então, concluir. Ele faz o mapeamento da unidade de rede. Notem que ele abriu o mapeamento de rede já apontando para esta unidade. Aqui no Windows Explorer a unidade já está mapeada, já está conectada. Caso você pretenda desfazer a conexão, ou seja, remover esta conexão, basta clicar com o botão direito, desconectar-se, ele libera a conexão de acesso à rede. Tudo bem? Bem simples, né gente? Vamos fechar esta janela e faremos agora através da linha de comando. Então, clicando em iniciar. Aqui em cima eu tenho o prompt de comando, o botão direito, executar como administrador. Vamos dar uma ida até a raiz, CD, barra, CLS. Gente, não é necessário fazer isso no mundo real, tá? É que eu particularmente gosto de trabalhar sempre na raiz. Não que seja obrigatório. Vamos usar o comando net use para criar a unidade, tá? Vamos colocar aqui com unidade j, dois pontos, barra, barra, srv2, barra, transfer. Erro de sistema novamente. O nome da rede não foi encontrado. Então vamos aqui. E aqui. aqui, srv2, barra, trácia. Pronto, agora foi. Já está comando o comando certo, vai, né Eduardo? Mas isso aqui é interessante, sabe por quê, gente? O erro 67 é exatamente a ausência do espaço da unidade para o caminho da rede, tá? Então cada etapa de parâmetro exige que você adicione um espaço. Isso é interessante, tá? Então sempre que aparecer o erro 67, falta um espacinho ali entre a unidade da rede e o caminho de rede, ok? Então vamos até o Windows Explorer. Computador está ali, caminho criado, ok? Agora nós faremos o seguinte. Vamos colocar aqui um net use. Vamos colocar como k de quilômetro e dois pontos, barra, barra, doc.edu. Opa! Srv2, né Eduardo? Srv2, barra, doc.edu, barra, persistent. Vamos colocar o yes aqui. Pronto. Poxa, legal, bacana Eduardo ali, mapeou os dois e o persistent, o que é que faz esse cara aí? Então tá, vamos reiniciar a máquina e aí eu mostro para vocês exatamente o que é que esse camarada faz. Vamos reiniciar aqui. Marcar o hardware planejado, vamos jogar qualquer informação. Deixa o nosso controlador de domínio reiniciar e aí nós veremos o que acontece exatamente nesse ponto, tá? Subir o nosso controlador de domínio. Não é um processo muito demorado, ele sobe de forma até que bem rápida. Pronto, já tá subindo. A diferença é que faz a memória dinâmica para a memória convencional, né? A memória dinâmica, ele economiza muito da memória da máquina, enquanto ela tá em funcionamento. Mas quando você deixa a memória cheia, a carga das máquinas virtuais é muito mais rápida, muito mais interessante. Aí eu só, poxa Eduardo, você me recomenda então deixar a memória dinâmica para a criação das máquinas virtuais? Então depende muito do cenário, tá? Tem cenários que você permite, tem cenários que você não deixa, enfim. Vamos aguardar até a carga do servidor. Pronto. Control Out Del. Vamos lá. Nossa senha é Password. Pronto. Computador. Ambos os itens ali. Bom, talvez você esteja se perguntando, mas tá Eduardo, mas aquele parâmetro Persistent, eu não entendi lá. Por que você usou aquele cara ali? Bom gente, o mapeamento, ele é recriado toda vez que o usuário faz um logon e um logoff. Então a partir do momento em que você coloca o Persistent, ele será refeito toda vez que o usuário efetuar o logon e um logoff. Por que esse cara é importante? Quando você cria um script e você joga o mapeamento, em algum momento pode haver a falha, ele não mantém a conexão. Para remover o mapeamento, nós usamos o NetSuite e um Del, um Delete, para remoção do mapeamento. Então eu já vi vários scripts com o pessoal apagando e remontando o mapeamento. Quando você coloca aquele Persistent Yes, ele diz que o mapeamento deve estar ali quando a pessoa efetuar o logon e um logoff. Se você colocar o No ao efetuar o logoff, o mapeamento é desmontado, ele é desfeito. Tudo bem? Bem simples e bem fácil. Ok pessoal? Bem tranquilo essa etapa, né? Bom gente, com isso encerro então a parte de compartilhamento e permissionamento. E para os próximos vídeos, nós trataremos a parte de cotas de discos e a parte do file server, tá? Então por hoje é só. Essa parte dos vídeos estou finalizando hoje às 2 horas da manhã e os próximos trataremos de outro assunto. Ainda no capítulo 11, tá ok gente? Muito bem, agradeço por você ter acompanhado esta videoaula até o final. E aqui eu gostaria de reforçar para vocês mais duas ofertas. Antes disso, apenas lembrando que toda semana, normalmente nas quartas-feiras, terá vídeo novo dessa série de vídeos sobre o Windows Server e o Active Direct. Sempre vou procurar trazer aqui novos exemplos, alguma explicação teórica, enfim. Tópicos que possam ajudá-lo a aprender, entender melhor o Windows Server e o Active Direct. Se você quiser aprender num ritmo mais acelerado, com um curso completo, com suporte a dúvidas, com prova de avaliação e certificado no final, eu recomendo este curso online aqui, de minha autoria, que é um sucesso gigantesco. Hoje já são mais de 1.500 alunos. É um curso onde eu preparei com muitas vantagens para vocês. Além de ele ser um curso completo, ele já tem mais de 72 horas de videoaulas e material de apoio para leitura são mais de 1.500 páginas em formato PDF. Na verdade, o conteúdo em PDF é o conteúdo deste livro aqui de minha autoria, que já está esgotado há alguns anos. Além de todas essas vantagens, eu preparei para vocês um pacote especial de bônus e um preço que chega a ser ridículo de tão baixo. Vejam tudo neste endereço aqui. Se vocês compararem o conteúdo deste curso com o preço que eu estou cobrando, não é nem 10% do que se cobra em outras empresas por um curso que não tem nem metade deste conteúdo. Então, verifiquem por gentileza neste endereço aqui. Aqui vai ter todas as informações, tem até um vídeo de uma hora e pouco explicando tudo sobre o curso. E o preço promocional, o índice completo e detalhado, etc, etc, etc. Acessem aqui e confiram por gentileza. Já se vocês desejam estudar o Windows Server 2012 e Active Directory, eu recomendo este livro aqui, que também é um curso completo. É livro físico, normal, enviado via Correios. E ele é um tijolaço, um livro, um curso realmente completo. Ele tem 2.100 páginas. Ele é de minha autoria e de autoria do colega Eduardo Popovici. Também preparei um link especial para quem me acompanha aqui através do YouTube. Neste endereço aqui tem todas as informações. Quanto custa na promoção especial, como calcular o frete, índice completo e detalhado, descrição detalhada do livro, principais tópicos que você vai aprender, etc, etc, etc. Além de uma lista de mais de 40 bônus que complementam o livro. E tem desde bônus sobre redes, sobre TCP e IP, diversos assuntos. Enfim, tudo sobre este livrão, com 2.100 páginas neste endereço aqui. Legal? Então, o curso online completo neste endereço, todas as informações. E o livro neste endereço, todas as informações. Mais uma vez, reforço o meu agradecimento por terem me acompanhado até aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscreverem no canal, se vocês ainda não são inscritos. A vantagem de se inscrever no canal é, primeiro, quanto mais inscritos, mais motivado eu fico e mais vídeos eu publico. E segundo, sempre que eu publico um novo vídeo, o próprio Google avisa vocês que tem vídeo novo aqui no canal. Se tiverem dúvidas, sugestões, críticas, elogios, etc, usem o campo de comentários que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar este conteúdo gratuito para que mais pessoas possam ter acesso. Como é que vocês podem me ajudar? Compartilhando o link do vídeo, está nos comentários do vídeo, através das redes sociais que vocês participam. Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Instagram, ou mandando um e-mail para amigos, conhecidos e colegas que vocês saibam que têm interesse no assunto e que possam gostar destes vídeos aqui. Quanto mais compartilhamentos, mais comentários e visualizações, mais vídeos gratuitos eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Muito bem, obrigado mais uma vez e um bom estudo a todos.